O Rio tem uma particularidade diferente de qualquer outra cidade, na promoção de qualquer tipo de evento, e hoje não foi diferente. Os atletas estão participando deste grande evento. Corrida alegre, onde veio inaugurar o termo do Sambódromo. Samba, esporte, corrida, tem uma integração muito grande. Vai ser palco também da realização da final da Maratona Olímpica. Para a corrida da Maratona, como por tiro com arco, fisicamente as obras estão prontas. Uma expectativa muito grande para a realização dos Jogos Olímpicos 2016. E vai ter agora apenas o complemento que é feito meses antes para a imprensa e o piso que tem que ser colocado. O pé já está pronto. Eu acho que vai ser muito parecido com o termo da Maratona de Atenas 2004. Tem umas características bastante parecidas, né? Uma reta bastante longa. É como se estivesse voltando ao tempo, né? Todos os atletas que participam e viveram o esporte, com certeza vão querer estar no Rio de Janeiro. E eu sou um deles. Com certeza vou estar aqui, querendo acompanhar as Olimpíadas. Principalmente o termo da Maratona. Maratona Olímpica